Duas vezes voltou para a plaga e comandou o Henrique José S para levar o placar de palácio neste primeiro time no jogo, né? O americano, o Alves, pode fazer assim. Olha, eu acho que o autor Alvaro merecia também. Eu acho que o autor Alvaro, ele se completa, porque ele fez um trabalho de defesa muito forte, muito bom, cortou algumas horas, ele produziu muito de um trabalho, foi um jogador otivíssimo, né? E, lógico, o Alvaro também merecia, como o Alvaro merecia com os outros jogadores deles. Esse segundo tempo foi incrível, esse segundo tempo foi 30-26 para a equipe de Paulinho, uma vantagem altíssima, os ataques funcionários, as defesas, por mais que se esforçassem, não conseguiriam, né, segurar os ataques. Então é um jogo bastante atividade, diferente do jogo de ontem, o Alvaro já tentou modificar a defesa, o Guerrinho ainda não, continua com medo, a defesa do Guerrinho igual, ele substitui muito o jogador, mas continua no mesmo esquema. Quer dizer, eu acho que a equipe de Paulinho está enfrentando uma trilha, sabe, difícil hoje, jogando muito melhor, como o próprio Alvaro falou, com o Alvaro, então o Saluzera está ali, está de conta, está disputando a placa ainda. E a coisa está melhor, né, Flavio, do que ontem, né? Está mais tranquilo, vai lá e tomar uma água, vai, Flavio, vai se reentratar com o nosso mestre, o Flavio Martins. São coisas mais recuperadas.